Bom, aqui no município de Rolim de Moura, a rua Tocantins, que passa em frente à Clínica da Mulher, é uma rua que hoje está praticamente intransitável devido à grande quantidade de buraco, a massa asfáltica acabou com o tempo se decompondo, ficando praticamente no zero. E também tem trazido da população questionamentos, reivindicação, cobrança sobre esse assunto. E a gente vai conversar com o prefeito, Aldo Júlio, que vai falar um pouco mais sobre a rua Tocantins e o que vai ser feito ali para que realmente recupere essa rua e acabe com esse problema. A Tocantins não está hoje cheia de buraco, a Tocantins está há seis anos cheia de buraco. Por quê? Fizeram um serviço porco, fizeram um serviço mal feito e aquele tipo de coisa. Aqui em Rolim de Moura sempre teve um problema de prefeito entrar aqui nessa prefeitura e já pensar na reeleição. Essa é a verdade, entra e já pensa na reeleição. Não me enganar o povo e pensar na reeleição. Foi isso que fizeram em Rolim. A Tocantins, por exemplo, ela foi feita com dois anos, ela começou a apresentar problema. A Tocantins apresentou problema. A Barão de Melgaço apresentou problema ali subindo para o cemitério. Foi nós, na época, o vereador, entramos em contato com o Confúcio, que era governador, recapou ela todinha, entendeu? E a Tocantins nós colocamos a equipe lá hoje. A equipe já está determinada. Primeiro eu pedi para passar ali na Rio Verde, esquina com a padaria ali, que tem uns buracos muito fundos naquela região. E é uma região central. E eu pedi para poder primeiro tapar aqueles buracos para depois ir lá para a Tocantins. Eu acredito que antes do meio-dia a equipe vai estar entrando ali na Tocantins. Essa semana nós queremos dar uma amenizada naquele problema e, na sequência, a gente vai vir com o recapamento. Porque a equipe do recapamento, que tinha descido para Pimenta, que tinha umas ruas imprimadas para poder fazer asfalto lá em Pimenta, e era a mesma equipe de Rolim que ia fazer lá, fez o que tinha que fazer em Pimenta. E hoje essa equipe está chegando em Rolim. Volta o recapamento, que é um projeto de 18 quilômetros. Nós conseguimos aprovar agora 48, vai fazer mais 30 quilômetros de recapamento. E dentro desses 30 quilômetros de recapamento, a gente vai colocar aquela quadra em volta toda do hospital. E vamos ligar a Tocantins até o asfalto novo, que foi feito pela Deterra, que é um asfalto da gestão passada que não tinha terminado. E nós terminamos nessa gestão. Agora outra questão também é a fortaleza. Aquele pedaço que ficou faltando recapamento, que é em frente a algumas empresas. E também houve um questionamento sobre isso. Eles vão voltar, vão concluir, porque ficou um pedaço ali e acabou trazendo transtorno. Para os comerciantes e para quem precisa estacionar o carro ali. Não, não é que ficou um pedaço para trás ali. Não foi feito mesmo, entendeu? A empresa parou ali. Ela parou ali e desceu para Pimenta Bueno para poder fazer esse trecho que eu falei. Então, ela voltando hoje, as máquinas já vão entrar ali. O reinício do recapamento vai ser ali. E a gente vai descer a fortaleza até a altura que ela está no projeto. São 18 quilômetros. E eu quero ver se até o Natal a gente acelera esses 18 quilômetros para que a cidade possa ficar um pouco mais bonita, entendeu? E aí, como eu disse, o projeto dos outros 30, a nossa equipe terminou. Foi para o SEI na sexta-feira. A Soninha já registrou no sistema eletrônico do governo de Rondônia, na Casa Civil. E esses 30 quilômetros, o recurso vai ser liberado a 9 milhões e 600 mil. Ele vai ser liberado para que o município possa executar esse recapamento. O que aconteceu com o Tchau Poeira? O governo veio e o planejamento deles era fazer tudo com a estrutura do DR. Mas como o governo soltou obra demais, a estrutura do DR ficou pequena. Aí houve atraso em algumas obras, inclusive a de Rolim de Moura. Agora, o que o governo fez? Ele reuniu com os prefeitos, levamos a reivindicação para ele. E ele entendeu que é muito serviço para o Estado, com a estrutura pequena que tem. E ele vai repassar o recurso para que os prefeitos licitam. Aí sim, eu vou poder licitar uma empresa, vou poder acompanhar. E eu, como prefeito, nós, como poder público, vamos poder fiscalizar essa obra. Porque a obra vai ser nossa. Aí nós temos poder de caneta, de fiscalização. Eu não tenho poder, por exemplo, de multar uma empresa que está trabalhando para o Estado.